Vou dar uma dica pra vocês que muita gente não presta atenção, que é na hora de dormir As cacheadas já sabem que dormir com o cabelo preso é maravilhoso Mas muitas onduladas não sabem e dormem com ele solto E quando acordam, os cachos estão todos desfeitos E olha que a gente já quase não tem cachos, né? Já é difícil e a gente acaba desmanchando tudo A dica que eu vou dar é pra vocês subirem o cabelo todo aqui pra cima da cabeça E prenderem assim Como as cacheadas fazem, que chamam de coque abacaxi Assim seus cachos vão acordar lindos e você não vai desmanchar eles todos no travesseiro Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima dica Transcrição e Legendas por Quintena Coelho